E aí pessoal, tudo bom? Essa aqui é a carabina de pressão cowboy da Rossi Muito usada lá fora e começou a chegar no Brasil com preço acessível e com ótimo desempenho Assista o vídeo aí, vou mostrar mais detalhes a respeito dela, vamos lá? E aí pessoal, tudo bom? Sou o Rodrigo Canal por Trilhas Hoje eu vim mostrar pra vocês mais um item aqui da Rossi Eu já mostrei pra vocês a minha C11 Tem vídeos resolvendo problemas de vazamento De problemas com os retentores Mostrei o vídeo da minha espingarda da Rossi também É 1980 Também tem um vídeo explicando ali pra sanar alguns vazamentos, manutenção Quando terminar esse vídeo, aqui na descrição tá o link deles, você pode assistir também E hoje eu vim mostrar pra vocês aqui A carabina Rossi Cowboy Ela é uma carabina de mola, uma spring É uma carabina diferente das outras aí, né? Que ela não atira chumbinho Ela atira esferas de aços de 4,5 milímetros Tem um estilo meio Winchester, né? De engatilhamento Aqui embaixo, aqui, tipo uma Winchester, né? Esse modelo aqui é considerado uma lever action, né? Porque justamente porque ela é acionada por alavanca, né? Ela é de mola, como eu disse Ela tem aqui um cano com capacidade pra até mil bebês, né? As bolinhas de metal, 4,5 milímetros E pra você carregar Você aciona a alavanca E ela já tá pronta pra dar um tiro Então, ela é muito fácil Ela recarrega direto aqui por dentro Isso aqui é uma carabina muito leve Ela tem aproximadamente 1,2 kg Isso aqui é pra quem tá iniciando no tiro esportivo Quer um brinquedo aí pra ter no seu sítio Pra acertar umas latinhas, né? Isso aqui é muito bom Ela tem um alcance médio de até 80 metros de distância Porém, com assertividade entre 10 e 20 metros Ela causa uma boa centralização aí dos tiros Ela tem a mira e a alça de mira Ambas aqui reguláveis Tá? Dá pra você regular ela aqui A altura Esse modelo é em madeira O acabamento dela aqui é em madeira O outro modelo, que seria a outra opção Se ela é preta Seria ela preta inteira Tá aqui, ó Ela é inteira em polímero E essa aqui são os... E essa daqui tem os acabamentos em madeira Tá? Pra recarregar ou pra carregar Nós temos aqui, ó Uma entrada aqui na ponta superior do cano Você carrega as bolinhas Como eu disse, até mil bolinhas aqui Né? E aí você tem uma grande capacidade aí pra brincar Ela não é tão leve Pra carregar aqui Como se fosse um rifle Injetando cápsulas aqui, né? Então o ideal seria Segurar nessa posição E alavancar Ou apoiar na perna Travar aqui em cima E aí puxar também Desse modo aqui é mais fácil Tá? Aqui, carregou Tá pronto pra dar o tiro Ela tem aqui um sistema de catraca Tá? São seis níveis de catraca Sete níveis de catraca Então você vai acionando Ela dá um Dois Três Quatro Cinco Seis Eu fui até o sexto Ó Ela não dá tiro Ela precisa que chegue ao sétimo nível Que é onde trava o gatilho Travou o gatilho Dá o tiro Ela tem aqui Uma válvula Uma válvula não, né? Um pino de segurança Pra quando tá armado Você empurra ela aqui Não ocasione o tiro por engano Então assim Você pode Andar com ela Municiada, né? Armada E aqui travado Principalmente às vezes Fica de criança também Mexer, alguma coisa assim Então você consegue Deixar ela travada aqui Tirando essa parte aqui De madeira Ela tem Todo o resto aqui É em metal, tá pessoal? É metal oxidado Então assim Ela tem uma grande Durabilidade A velocidade máxima Das bebês É de 100 metros por segundo Tá? Então Ela tem uma Ela tem uma boa pressão É um brinquedo interessante Que dá pra Acertar umas latinhas aí Dá pra você ter no seu sítio E a vantagem Que você não precisa ficar Quebrando Toda hora ela Pra carregar E colocar chumbinho Por chumbinho, né? Aqui você tem Uma capacidade De mil bolinhas Quase supera o peso Dela Em bolinhas Se você colocar aqui, né? É pessoal É um item legal Um preço acessível Entre 500 e 580 reais Se você compra Uma dessa aqui Tá? Ela é gostosa Como eu disse Ela é um pouco Pesada pra carregar Mas depois que você Acostuma com o ângulo Aqui E não precisa se preocupar E vai ser uma diversão Garantida O legal dela Que a gente tem aqui Um ponto de acesso Pra óleo, né? Pra lubrificação É sempre bom A cada 100 tiros aí Você dá uma lubrificada Pra manter o sistema Da mola Sempre legal, tá pessoal? É isso aí Foi um vídeo curtinho Queria mostrar pra vocês aí A nova carabina Pra você que quer ter Na parede aí Um belo do enfeite Certo, pessoal? Obrigado por assistir Meu vídeo Gostou do conteúdo? Tá gostando do conteúdo aí? Deixa seu like Se inscreva no canal E vamos para o próximo vídeo Que logo aí Tem novidades no canal Um abraço Até mais